ai cara como ficou aqui eu fiz aqui a serra aqui cabangu só pra um exemplo e eu usei as montanhas distante cara isso aqui tudo é montanha distante como ficou cara olha como fica completinho o esquema aqui velho vou andar com a máquina aqui pra frente aqui olha como fica top véi os montanhas distante entendeu dá pra você colocar completar na rota só se abrir os quadrinhos lá do lado lá ó que tiver mais um tempo aqui próxima folga mil vou explicar direitinho e aqui é o traça da ferrovia qualquer coisa que eu consigo nem fazer marcação mais só e acompanhando aqui olha lá no fundo que chique que massa né tá Obrigado.